e salve salve rapaziada mais um vídeo começando hoje eu tô vindo aqui para falar sobre o meu carro que que deu o que que tá dando quem acompanhou os vídeos passados sabe que meu carro chegou em casa rodando sem ranger sem fumar sem nenhum problema aparente e no dia seguinte ele deu problema o carro não ligava né a princípio eu achei que fosse motor de partida que tá dando tava dando um barulho estranho levamos para olhar o motor de partida não era motor de partida e identificamos que o motor tava travado do carro por entretanto parte de baixo rodava e a parte de cima não parece alguma coisa travada no comando aí falei que meu preparador que sempre faz meu serviço lá o Felipe cara sangue bom demais gente boa e tá com oficina cheia eu tava esperando aí vaga para tomar o carro né isso aí passou uma duas semanas e ele não conseguiu conseguir vaga para mim parar meu carro lá isso aí eu tentei falar com o preparador que é muito famoso aqui em Brasília eu não vou citar nomes que a princípio me tratou bem sempre me trata bem quando eu ligo mas depois ele fica inventando um bocado de coisa acho que o cara é muito estrelinha entendeu e é isso que eu quero receber carro de track day carro de arrancada carro disso carro daquilo e de gente famosa que sempre faz serviço com ele e dá dinheiro entendeu então eu fiquei muito puto com esse cara tô puto com ele não quero nem ver pintado na minha frente é capaz de eu dava falar as bolsas para ele não muro na cara dele mas foda-se vou citar nomes mal cara para mim se disse um babaca ficou de ligar para mim de retornar que retornar fiquei ligando para ele durante uma semana todo dia ele falou que arruma vaga arruma vaga arruma vaga e nada então para esse aí já era bem de graça faço serviço mais com ele então meu carro tá parado ainda o Filipe que é meu preparador tá tentando arrumar vaga Filipe tô aguardando já tem aí um tempo e tem mais de um mês que meu carro tá parado e se até essa semana ele falou que ia conseguir vaga para mim semana passada ia fazer de tudo até agora não me ligou nem nada então se essa semana não conseguir eu vou tentar uma terceira opção aí uma pessoa que eu tenho boas referências e já conversei uma vez já fui lá na oficina dele já conversou uma vez que vai fazer um serviço com ele acabei não fazendo acabei continuando fazer como meu preparador certo mas é isso aí tá em andamento se é dessa semana a gente não conseguir parar o carro eu vou nesse segundo mecânico e vou tentar fazer isso certo então eu tô deixando aí só uma deixando vocês a paz da situação aí do que que tá correndo porque eu não tô fazendo mais vídeo tá parado também não não tô fazendo vídeo de moto porque eu só tô usando a moto a pequena que é PCX só para ir de casa para o trabalho de trabalho para casa não vou ficar fazendo vídeo porra eu saindo da minha casa do meu trabalho do meu trabalho para fazer uma casa de moto não tô pegando estrada com a Rolent não tô fazendo nada disso então é por isso que eu parei os vídeos certo mas vai sair vídeo novo no canal aí umas parcerias aí dos colegas dos youtubers que fazem turbo vlog aí do Brasil todo beleza então é isso aí ficando por aqui e espero que o golzão venha acelerar forte aí de novo pelas ruas da nossa capital federal valeu abraço para geral aí não abandonei o canal canal tá no ar ainda só estou passando por esses problemas essas dificuldades aí mas em breve turbina nova motor zero tô louco para abrir esse motor para ver o que 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 aconteceu com essa porra que é um mistério ninguém sabe que é um carro que não range não faz nada chega desse jeito e para né então valeu rapaziada não vai ficar muito longo aí só para deixar atualizado um abraço fui